Hoje eu vou apresentar para vocês uma grande novidade em favor do Hospital de Amor. A marca Montana, do Grupo Marfrig, selou conosco uma parceria que vai nos doar 35 toneladas por mês para Barretos, aonde nós servimos 9.500 refeições. Em qualquer lugar que vocês forem, em qualquer supermercado, dê preferência a essa marca, porque ela vai estar ajudando a gente a servir refeições gratuitas a milhares e milhares de pacientes de câncer. E com isso você está contribuindo diretamente para nos ajudar. Bem, como eu disse no segundo bloco, vocês já viram uma apresentação no primeiro bloco também, desse projeto maravilhoso que é o Hospital São Judas. E a Verônica estava nos dizendo sobre as atividades de humanização que nós temos, sobre esse projeto. Queria, Verônica, que você continuasse para a gente falar sobre, além não só do que vocês aprenderam sobre cuidados paliativos, mas vamos dizer, eu estava comentando o tanto de atividade que vocês criam lá, motivação de valores que as pessoas ficam embebecidas lá, como é que é a história? Eu brinco que se acaso a enfermagem não der certo, eu vou ser promotor de eventos, né? É. Porque a gente realiza sonhos, né, também. Então, se o pessoal quer casar, a gente faz os casamentos. Nós fazemos vários eventos, todas as datas comemorativas do ano, todos, é Natal, Ano Novo, Carnaval recentemente, que fizemos uma festa lindíssima, teve até a escola de samba. Faltam as passistas, que eu prometo que para o ano que vem a gente vai levá-las. Olha só. E é um dia muito alegre, né? E eles adoram esses eventos. Então, todos esses dias de comemorativos, para eles, é único e mágico. E os voluntários também vão tocar piano, cantar? Piano, cantar, e nesse dia a gente tem os cafés musicais uma vez por mês. E onde as pessoas, a gente tem uma lista de cantores que procuram a gente para promover esses eventos. Então, é um café com várias coisas gostosas e aí eles vão, cantam, eles pedem as músicas, as famílias vão. Então, são dias muito prazerosos para os nossos pacientes, de humanização e de trabalho. E um ponto nervoso, assim, importante nesse projeto, eu vejo que no ambiente de confraternização do café, os médicos, os colaboradores, sentam junto com os pacientes. E isso tudo faz com que as pessoas se sintam iguais, né? Iguais. E o mais interessante, Sr. Henrique, eu gosto muito de comentar isso, é que nesses dias, os pacientes, eles não tomam medicação para dor. Eles ficam tão felizes que a medicação para dor, nesse dia, não existe. Então, isso é uma coisa que a gente quer transformar até em pesquisa, para provar que a alegria é um remédio, né? E isso é uma coisa que eu e a doutora Juliana comentam muito. É uma integração tão boa de equipe, e aí eles se sentem na casa deles, na família deles. E os pacientes que estão em atendimento domiciliar, que estão em casa, a gente avisa eles desses eventos, eles vêm de casa para participar desses eventos, nesses dias. De tão prazeroso que é para eles. Doutora Juliana, nós estamos falando de equipe, como é que é formar uma equipe com essa certeza que elas são pessoas que têm essa alma de cuidados paliativos? É impressionante. Eu acho que a gente tem... É como se o hospital tivesse esse magnetismo por quem já gosta realmente do que faz e gosta do outro, do indivíduo enfermo e da família. O Hospital São Judas conta com uma equipe bastante rica e bastante completa. Nós temos a enfermagem, que é uma enfermagem bastante capacitada, fisioterapeutas, psicólogos, temos musicoterapeuta, temos terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, temos uma farmácia separada só para a gente, com farmacêutico clínico. Temos uma equipe de hotelaria muito boa, uma equipe de nutrição. Essa é especialmente solicitada porque eles atendem aos desejos, qualquer desejo que o paciente tenha em termos de alimentação, a equipe de nutrição se esforça por atender. Então, é um lugar onde singularmente ninguém trabalha sozinho. É um lugar como eu nunca vi outro. Então, se cada paciente pedir um bolo diferente... Ah, vão dar jeito. Um de chocolate... Vão dar jeito, com certeza. Com certeza vão dar jeito. Tem churrasco, o que é que pedirem, vão dar jeito. Olha só o tamanho do coração que essa equipe tem de realizar a vontade daqueles pacientes que estão lá com tanta dificuldade. E na grande maioria são pessoas idosas, né? Eu sempre que passo por lá, eu fico vendo que a maioria deve ser idoso, né? A gente tem quase que 75% dos pacientes idosos hoje em dia, principalmente no ambulatório. É, por todos esses valores, nós queríamos saber. A sua equipe tem especialidade? Como é que é formada essa equipe? Para o atendimento no idoso, o senhor disse? É, não só a equipe de médicos, mas a equipe paramédica toda, ela tem uma formação específica para isso? Tem, e isso foi uma iniciativa do hospital, da fundação. Há cerca de três anos atrás, a fundação trouxe de fora do país uma organização que capacita em pós-graduação em cuidados paliativos, diferentes ramos da equipe multidisciplinar. Então, há três anos atrás, houve uma capacitação de quase que toda a equipe, especificamente para cuidados paliativos. Isso, na minha opinião, é uma coisa que fez muita diferença, porque todo mundo fala a mesma linguagem, inclusive do ponto de vista técnico-científico. Não só humanístico, como científico. Então, fica muito fácil trabalhar em grupo, quando todo mundo se interessa e tem capacitação pelo mesmo tema. E isso foi uma iniciativa da fundação, junto aos colaboradores. Essa semana, não deu tempo, mas essa semana que nós estamos gravando o programa, eu tive a visita de uma pessoa que regulamentou a lei do cuidado paliativo, que é a doutora Cleusa, do Ministério da Saúde. Eu não sei como foi o tempo dela, porque ela veio aqui para Santa Casa, para nós discutirmos o credenciamento da Santa Casa, mas ela é a madrinha do Brasil inteiro de existir a regulamentação dos cuidados paliativos. E nós somos o espelho desse projeto, analisado, inclusive, por ela, que ela é a grande conhecedora desse projeto e que fez existir uma lei para esse benefício. Nós sabemos que, quando eu compro, eu me informo, eu me enriqueço, pela honestidade que minha equipe tem em me dizer que existe algo mais novo, algo mais moderno, ou algo que a pesquisa realizou que tem mais efeito, em qualquer parte do mundo, eu vou lá para conhecer, levo minha equipe e faço uma forma de trazer esse conhecimento para a nossa família, para a nossa equipe. Eu me sinto extremamente orgulhoso de saber que a gente sabe muito, mas minha equipe tem a humildade de querer saber mais, precisar saber mais. e isso me enriquece, isso me ajuda, porque não adianta eu ter só essa vontade. Então, a gente fica embebecido de ver que todos vocês lá, sem dúvida nenhuma, vocês são pessoas muito esforçadas, já têm conhecimento e têm humildade para buscar mais conhecimento. Verônica, são tantos assuntos assim que a gente tem que contar, nós estamos aí no segundo bloco, o que te impressiona mais no conceito da diferença de um hospital como daqui, o hospital geral nosso de câncer, com o hospital cuidado paliativo? Eu acho que, quando eu fui, eu era daqui, da unidade geral e fui transferida para lá, e eu acho que, quando isso aconteceu, Sr. Henrique, eu acho que a coisa que mais me impressionou é a questão da diferença de humanização na questão da liberdade que o paciente tem lá dentro, do hospital. E eu acho que, quando o paciente chega lá, a gente tem que traçar todas as questões sociais dele e cuidar das questões não resolvidas. aqui a equipe é maravilhosa do hospital geral, eles tentam, eles cuidam da parte curativa, e lá a gente tem que tratar as questões emocionais não resolvidas e cuidar da questão emocional, que é muito difícil nesse contexto final. E quando chega nessa etapa, a família é muito importante, e o paciente traz conflitos, às vezes, internos para a gente, que a gente tem que resolver. E isso é muito, é um contexto muito particular para a equipe. E isso gera uma demanda muito espontânea, que a gente tem que ter muita parte psicológica, a equipe da psicologia é muito importante nesse braço para a gente conseguir resolver, e trazer a família para dentro do hospital. E para isso, a gente precisa, às vezes, trabalhar com o cuidador, descobrir um cuidador ativo, e trabalhar muita educação continuada com esse cuidador. E o nosso braço importante dentro do hospital, ali, é o cuidador e a família. Eu e a doutora Juliana, a gente tem uma preocupação muito grande com essa família e o paciente, e me impressiona muito a preocupação com esse paciente que tem com a sua família. Às vezes, ele está ali no hospital sendo cuidado, mas a maior preocupação que ele tem é a família. E se a gente consegue abraçar a família dele, ele se sente acolhido e se sente respeitado pelo hospital, e ele fala, cuide da minha família que eu serei muito bem cuidado. E é isso que a gente ouve muito, obrigada por cuidar de mim e da minha família. E isso é o que a gente tenta fazer todo o tempo ali dentro. E é esse o diferencial, que a gente não cuida só do paciente, a gente tem que cuidar da família. Nós temos vários ambientes em cada andar, em cada parte do hospital, um ambiente bem próprio para acolher a família e acolher os nossos eventos. Vocês vão ver nos vídeos que estão passando, cada andar, cada lugar, tem uma sala de convivência e que a gente oferece, se tiver cinco ou oito pessoas da família, para todos nós oferecemos refeição gratuita, para as pessoas, a maioria que nós tratamos não tem nem dinheiro para ficar pagando refeição para uma pessoa, quanto mais para cinco ou oito pessoas. Nós acolhemos isso porque achamos que faz parte importante no processo do acolhimento do Hospital de Amor. É tantas histórias bonitas, vocês vão assistir mais um pedaço agora, vão conhecer profundamente agora a ação, o trabalho que essas meninas aqui desenvolvem e que vocês vão ficar mais orgulhosos e poder nos ajudar mais. Nós precisamos de ajuda. Mas continue assistindo no terceiro bloco e vocês vão ver como é bonito o trabalho que nós temos lá. e vocês vão ver A equipe de atendimento domiciliar do Hospital São Judas atua dentro da lógica dos cuidados paliativos. Então, a gente aplica os cuidados paliativos dentro da atenção domiciliar. É bom ressaltar que o objetivo principal do cuidado paliativo é oferecer o controle de sintoma e o conforto quando a doença não pode ser mais curada. Nesse sentido, tem muitas medidas que a gente faz dentro da casa que são exatamente as mesmas que nós faremos dentro do hospital. inclusive alguns procedimentos. Entre outros assuntos que nós trabalhamos e que a gente tenta fazer também é evitar as reinternações desnecessárias e sempre que possível a gente conversar sobre o final da vida com o paciente e sua família sempre incentivando o óbito no domicílio como um dos objetivos principais. A visita domiciliar ela tem já há quatro anos quase no Hospital São Gil do Estadeu. Dentro da visita a gente tem a equipe multidisciplinar que é o médico enfermeiro técnico de enfermagem tem o serviço social fisioterapeuta e o psicólogo. A gente atende 18 municípios que inclui Barretos e mais os distritos que fazem parte da DRS 5 que é a Diretoria Regional de Saúde. As visitas elas são agendadas para a gente estar indo na casa do paciente a gente trabalha com quatro tipos de visitas que é a visita de primeira vez a visita de segmento a visita de intercorrência e a visita pós-óbito. No cuidado paliativo a gente sempre pensa no bem-estar do paciente sempre controlando sintomas como dor linfedema dispineia nesse caso a gente evita deformidades e proporciona o bem-estar da paciente. A importância do serviço social no domicílio é avaliar a dinâmica familiar como a família se organiza os subsídios que o paciente precisa como fralda cama hospitalar no caso da dona Maria Neves ela veio pelo TFD que ela é de Rio Branco Acre e a família quer que após o falecimento leve ela para de volta a origem que é no Acre então o papel do serviço social é ajudar a família nesses subsídios. Para nós que viemos do Acre o hospital está sendo tão bom que vem aqui tratar em casa lá no não tem esse tipo de tratamento ele dá a maior atenção faz de tudo assim com o paciente que o paciente precisa fisioterapia ele está sendo tão bom assim que ele deve emprego para o meu irmão a mulher dele e ele só está ajudando a gente com a família já tem uns 5 anos que eu faço tratamento fiquei de Acre mas eu não pude mais ir eu achei o tratamento muito mais melhor dos pessoal vir cuidar de mim em casa não estou indo ao hospital mas estão vindo aqui estão cuidando muito bem de mim e eu estou muito feliz vou estar sendo bem tratada por eles cada um trata com muito amor com muito carinho e isso é muito bom para a gente que a gente já está passando por esse problema se não for por amor o amor que tem no coração de cada um pela gente a gente não vai se sentir bem mas você sendo bem tratada você se torna uma pessoa feliz e eu sou muito feliz por estar aqui esse tratamento no meu lar na minha casa e eles vêm cuidar de mim com muito amor com muito carinho e eu fico muito feliz com isso e agradeço a cada um por cada um deles a vinda deles aqui no meu lar e estou feliz por acima de tudo o amor ajudar o hospital de amor atento todas as ligações todas as ligações feitas pelo serviço de telemarketing do hospital são realizadas apenas por estes números caso receba chamadas de qualquer outro telefone alegando ser da equipe da instituição denuncie as autoridades diga sim ao hospital de amor e aí e aí e aí